Esse aqui é um bebê, é um bebê reborn, um renascido. Agora a gente vai ver quanto que ele pesa. Nossa balança não tá legal, gente. Vamos ver o que é que o nosso bebezinho pesa. Um quilo, oitocentos e quarenta e dois. Um quilo, oitocentos e quarenta e dois. Olha que doce. Agora nós vamos medir ele, pra saber que tamanho ele tem. A gente põe assim. Um quilo, ele tem aproximadamente quarenta e oito centímetros. Mas se nós medirmos com a perninha dobrada, ele tem cinquenta e dois centímetros. Que as perninhas dele são dobradas. Este bebê reborn tem um cabelinho muito real. Nós vamos dar uma penteadinha nesse cabelo, pra ver como que é. É um cabelinho de bebê mesmo. É mohair. É uma fibra sintética importada. Chamada mohair. Então, esse aqui é o cabelinho dele, mais natural possível. Nosso bebê tem manchinhas no nariz, tem cílios implantados fio a fio. Tem manchinhas na bochecha, os bracinhos com dobrinhas, o detalhe da unha. Nós vamos virar nosso bebê. Ele tá dormindo, nós vamos acordá-lo. Aqui temos a marquinha da vacina. O bracinho. No pezinho dele, tem a marquinha do teste do pezinho. Tem as dobrinhas, a assadurinha. O corpinho é de pano, mas é de suede. Muito macio, muito gostoso, ao pegar. Agora nós vamos... Ele tem uma chupetinha. A chupetinha dele é magnética. Vamos dar uma secadinha aqui. Tá meio úmido ainda. Nosso bebê, ele pode ser lavado com paninho úmido e paninho seco. Pode passar sabonete no paninho e dar aquele banhinho de bebê mesmo. A tinta não sai. Agora nós vamos colocar fralda no nosso bebê. Ai, a fralda ficou virada. Vamos colocar fralda no nosso bebê. Com muito carinho. E esses bebês, eles são uma fofura. É muito gostoso de lidar com eles. De mexer neles. Eles são fofinhos demais. A gente veste roupinha. Serve roupinha de RN nele. Essa fralda é um tamanho P, que eu tô usando nele. É tamanho P. Mas pode ser uma fraldinha RN. Vamos fechar a camisa. Eu vou colocar uma meinha nele usada, porque eu ainda não tive tempo de ir ao centro para comprar uma meinha nova. Então, eu vou pegar essa meninha usada mesmo e vou colocar nele. Ele tá meio resfriadinho, né? Normal, tá chovendo. Temperatura tá fria. Então, ele tá um pouquinho resfriado. Então, a gente não pode deixar ele pegar frio. Vamos vestir. Uma falsinha quente. Tem mais um sapatinho aqui. Vamos colocar um sapatinho de lã. Pra esquentar o pezinho dele. Esse bebê tá aguardando uma mamãe. Ele ainda não tem uma mamãe. Mas ele é muito tranquilo. Muito tranquilo esse bebê. Muito botão nesse casaco. Vamos levantar aqui. Dá mais uma penteadinha nesse cabelo. Vamos levantar aqui. Cabelinho de bebê. Não... Não tem perigo de cair. É implantado fio a fio. Ele tem os cílios também. Que é implantado. As orelhinhas. Então, agora nós vamos colocar uma toquinha nele, né? Pra esquentar a cabecinha. E vamos colocar a chupetinha pra esse bebezinho. Então, é isso, pessoal. Esse é um bebezinho renascido. Um bebê renascido. Um bebê reborn.